No último feriado de São José, pelo menos 80% dos postos de combustíveis fecharam no Ceará. Desta vez, em mais um feriado, os postos funcionaram, mas com pouca movimentação. Para quem ainda não entendeu essa novela de funcionam ou não funcionam os postos, a explicação é simples, um impasse entre patrões e funcionários. Os postos fecharam por conta de força de lei. A lei 11.603 de 2007, o que ela estabelece? Ela estabelece que o comércio em geral, incluindo os postos de combustíveis, só podem funcionar nos feriados se tiver autorização em convenção coletiva vigente. Para Rafael, a situação não chegou a ser um problema, mas ele se preocupou. Dessa vez, não foi com o crescente preço dos combustíveis. Fiquei pensando assim, na dificuldade, por exemplo, alguma emergência, alguma coisa expressada, gasolina, se tivesse fechado, ia ser um pouco complicado. Assim como hoje, vindo para cá, eu pensei também nisso, mas que bom que está funcionando. A situação se resolveu no início dessa semana e pouco antes do feriado já era anunciado o funcionamento normal dos postos. O acordo, feito entre as classes com a intervenção do Ministério Público, vale até o final do ano. Ontem, nós levamos para a Assembleia de Trabalhadores, que também acabou aceitando a proposta do Ministério Público. Até 31 de dezembro, todos os feriados estão contemplados por essa convenção trabalhista firmada para o ano de 2015.